Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, quanto veio a mais na conta usando o LG Dual Inverter Voice? 12 mil BTUs. E mais, eu usei por 12 horas. Sim, eu usei por 12 horas. Eu pretendia usar por 8 horas, mas eu acabei usando 12 horas. Então, vamos lá. O quanto veio em 30 dias de uso, usando 12 horas todos os dias. E uma coisa importante, estamos no inverno. Estamos no inverno. Ou seja, eu usei o modo quente dele, mas é que não coube no título, tá? Eu já vi lá, não coube no título realmente. Então, está escrito quente no título, mas é modo quente. Modo quente, tá? Depois eu vou até dar uma olhada, mas acho que não cabe realmente. Então, é no modo quente, ou seja, no frio, usando ele no inverno. Quanto veio a mais? A gente já vai calcular. Bom, aqui, geralmente, vem 300 kW normalmente. Mas como eu acabo fazendo testes, às vezes, mais testes, né? Pode passar um pouco. Mas o normal, já incluindo os testes normalmente que eu faço, são 300 kW que vem, tá? Então, e aqui a gente tem... Eu vou ver se vai dar pra gente ver. Vamos ver. Aqui a gente tem julho do ano passado. 305, acho que é 305. 305 kW por 30 dias. Este julho, este julho, 399 kW, tá? Você vai estranhar que em junho veio mais, mas é porque eu testei aquecedorzinho de chão, tá? Então, não conta esse daqui. Aqui eu fiz os testes normais. Eu sempre testo. Testo aquecedor, testo lenteador, sempre. Eu gosto de fazer testes. Mas, em média, sempre vai vir 300 kW. Quando passa, aí eu já sei que passou porque eu fiz testes a mais. E aqui, eu testei bastante os de chão, né? De termoventiladores. E daí acabou passando realmente, porque eles são gastões mesmo. Então, não foi só por causa de 4 dias. É porque eles gastam muito. Então, vamos lá. Então, veio 399 kW por 30 dias usando por 12 horas o ar-condicionado, tá? Então, passou 99 kW do normal. Mas, se a gente levar em conta o ano passado, passou 94 kW, acho que foi. Deixa eu fazer a ponta aqui, gente. Vamos ver. Vamos fazer tudo direitinho. 399 kW menos 305. 94 kW. Então, realisticamente falando, em relação ao mês passado, foi 94 kW. Ou 99 kW, que é o mais real aí, que é a média do que eu considero, né? Que é o gasto normal, assim, 300 kW em média, tá? Tá marcado coisas diferentes, estão, mas é porque realmente passou um pouco. Testei mais coisa naquele mês, mas a média é 300 kW. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar um link pra você saber como você achar o kW da sua cidade, tá? Agora eu preciso achar qual o valor do kW, pra saber quanto veio a mais realmente. Gente, aqui a ponta diz que veio 293 reais, tá? 293 reais, mas aí é julho, ó, referente a julho. Aqui é agosto, mas é o vencimento, ela é referente a julho. 293 reais, mas que parte disso que é, que realmente do ar-condicionado é 90 reais, é 100 reais? Quanto que é a mais aí, essa parte do ar-condicionado? Esses 99, eu vou considerar 99 kW, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a conta aqui. Então, gente, eu vou deixar o link pra você descobrir o kW da sua cidade. Mas pra facilitar, é aqui, eu pego o valor, 293 reais, vamos lá. 293 reais e 14 centavos. Dividido pelos 399 kW que deu, certo? 399 kW. Vai dar 0,73 centavos, aproximadamente. 0,73, 4. Como não foi acima de 5, aí permanece 0,73, tá? Porque se fosse 0,73, 6, já consideraria 0,74. Então, foi 0,73 centavos o kW. Daí a gente multiplica, vezes 99 kW, que vai dar 72 reais e 73 centavos. Arredondando pra 73 reais, tá? Então, vamos lá. Eu usei 12 horas o ar-condicionado por 30 dias, tá? Tá até escrito aqui, dias de uso. 30 dias. 30 dias, tá? Mês passado deu um pouco mais, ó. Mas julho, julho foi 30 dias. E veio 72 reais na conta. 72 reais. Vou até fazer de novo a conta. Vamos ver. É, 293,14. E o díodo por 399. Vezes 99 kW, 72 reais e 73. 73 reais, tá? Então, quer dizer, vamos lá, gente. Usando por 12 horas, todos os dias, por durante 30 dias, 12 horas. Ele veio 73 reais. É muito? É pouco? Aí você que decide. Eu achei um valor que me surpreendeu pra menos. Eu até achei que ia dar mais, porque eu usei muito mesmo. Usei 12 horas, mas o inverno aqui não foi tão forte. Não está sendo tão forte, né? Hoje até começou uns dias mais frios, tá? Então, nesses dias mais frios, o que que eu tô observando? De ontem pra hoje, por exemplo, ele gastou 7 kW. Então, de ontem pra hoje, ele gastou 7 kW. Ou seja, se todos os dias tivesse o frio que teve ontem, daria 210 kW. Então, já muda tudo. Vocês percebem? Quer dizer, numa região muito, muito fria... Vamos fazer a conta aí. Se a pessoa usar 12 horas de 210 kW, vamos ver. Pera aí. 293,14 dividido por 399, vezes 210 kW. Viria 154 reais a mais na conta e não 73 reais. Vocês percebem? Então, não é porque veio 73 reais a mais pra mim que vai vir 73 reais pra você. Como pode vir 50 reais pra você? 40 reais, tá? Porque teve dias aqui, realmente, que ficou muito frio, realmente, que daí ele gastou 5 kW na noite. E teve outros dias que ele gastou só 2 kW, porque aumentou um pouquinho a temperatura. 2, 3 grauzinhos só, né? Agora, aquela noite que precisou aumentar 7, 8 graus, aí realmente foi 5 kW. Ontem, por exemplo, foi 7 kW. Eu não sei se ele teve que aumentar 8 ou 9 graus, né? Porque uma hora eu durmo, né? Daí eu paro de olhar o monitorzinho de temperatura dos termômetros. É uma hora e eu vou dormir, né, gente? Então, eu tenho termômetro... Tenho termômetros em todos os quartos, tem termômetro. E tem termômetro também sem fio, que daí fica o sensor lá fora, de temperatura e umidade relativa do ar, mandando pra cá as medições pra mim ver como é que está lá fora, né? E como é que está aqui dentro. Mas então é isso, gente. Veio 73 reais. Ainda bem. Eu confesso que eu estava esperando uns 150, confesso. Porque, afinal, eu usei muito, né? 12 horas é muita coisa. É muita coisa realmente, tá? Porque a minha intenção era usar 8 horas sempre, certinho. 8 horas, desligar e pronto. Mas, no... No mês passado, se não me engano, eu já comecei a usar alguns dias dele com 12 horas. Os últimos dias do mês passado, que eu usei ele, também usei o de chão junto, né? Então, aí realmente, quando eu vi, eu usei o mês inteiro 12 horas. Então, foi pouco. Aí você fala, poxa, mas 73 reais pra mim é muito. Sim, pra algumas pessoas é muito. Mas pra mim que estava esperando 150 reais pra mais, vir 73, realmente é pouco, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Se você tem dinheiro pra comprar esse ar-condicionado, que não é nada barato, pra instalar o ar-condicionado, que não é barato, pra fazer manutenções, que não é nada barato também, você não vai ter 73 reais pra pagar a conta? Você não vai ter 150 reais pra pagar a conta? Então, precisa ver isso direitinho, né? Você precisa raciocinar, calcular, com calma, com bom senso, não agir precipitadamente, não ir colocando o ar-condicionado precipitadamente, achando que vai dar 5, 10 reais por mês. Porque isso não vai acontecer, tá? Vai dar mais. Geralmente vai dar mais, tá? Agora, se você colocar aquele aquecedorzinho de chão, o pequenininho, né? O termoventilador, o ar-óleo, eles são, gastam 3 vezes mais do que o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado tem uma eficiência muito, muito maior, 3 vezes maior. Então, realmente, eles vão gastar muito mais e vão esquentar menos esses pequenininhos. Mas é melhor do que nada, lógico, né? Você passar o inverno sem nada, realmente é complicado, né? E tem pessoas que não ligam. Tem pessoas que até gostam do frio, né? Mas eu, por exemplo, eu preciso realmente... Então, antes de ter o ar-condicionado, eu usava aquecedorzinho termoventilador, usei aquecedor a óleo por um tempo, depois usei aquecedor a quartzo, né? O halógeno eu não gostei porque brilhava muito, o brilho ficava muito forte, aí acabava atrapalhando pra dormir. Então, eu usei alguns e fui, ao mesmo tempo que usava, fui testando, né? Então, o melhor, não há dúvidas, é o ar-condicionado. Não é necessário ser o LG. Pode ser outro, não tem problema. O outro ar-condicionado, de qualquer maneira, será três vezes mais eficiente do que esses aquecedores mais acessíveis aí, né? Que você não precisa ficar pagando ou instalação e tal, né? Mas é isso, amigos. Então, realmente veio 73 reais. Ainda bem, eu estava esperando 150 reais pra mais, né? Agora, como eu disse, se todos os dias fossem muito, muito frios, que ele tivesse que esquentar de 8 graus até 10 graus no ambiente, poderia sim vir 210 kilowatts aí, ou 150 reais aí, aproximadamente, né? Agora, você vai falar, poxa, mas tem pessoas que moram em lugares tão frios que ele precisaria aquecer 20 graus. Aí, logicamente, vai vir mais. Não há dúvidas, né? Agora, tem pessoas que ele vai vir menos também porque não precisa aquecer tanto. E mais, tem pessoas que vão usar 8 horas só e não as 12 horas. E daí, vai vir bem menos também, tá? Então, tem isso. Vamos lembrar. Eu usei por 12 horas por 30 dias e veio 73 reais. Pode vir bem menos se você usar 8 horas, dependendo do jeito que você usa, tá? Eu usei ele em 22 graus, regulado para 22 graus. Alguns dias até coloquei em 23 graus, mas a maioria dos dias foram em 22 graus, tá? Se a pessoa regula ele para 28 graus, aí vai gastar muito, porque ele vai demorar muito tempo para ficar chegando nos 28 graus e mantendo esses 28 graus, tá? Então, tem isso também. O jeito de usar a aleta para o meio, não para baixo e não para cima, porque para baixo fica ineficiente, não espalha legal o ar. E para cima também fica ineficiente porque o ar quente tem uma tendência a subir. Então, no meio, assim, espalha bem o ar e daí ele vai subindo e espalhando o arzinho quente aí. Mas então é isso, amigos. 73 reais me surpreendeu. Ainda bem, eu achei que hoje eu ia estar falando para vocês 150 reais, 180 reais. Já estava até me preparando e ainda bem que foram 73 reais. Pode parecer muito? Pode. Mas é bem melhor do que 150, 180, que é o que eu estava esperando. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!